Em 1998, o mundo do fisiculturismo se via na forma de Ron Coleman. O ex-policial e atleta de fisiculturismo detém o recorde mundial com o maior vencedor do Mister Olympia com oito vitórias. Ele é considerado por muitos como o melhor fisiculturista de todos os tempos, o que lhe deu o apelido de The King. Hoje já aposentado, Ronny sofre com várias lesões nas costas e quadris. E pra descobrir como isso aconteceu, temos que voltar no tempo. Monroe, Louisiana, Estados Unidos. Nascia Ronny Jim Coleman em 13 de maio de 1964. Monroe é uma cidade localizada no estado americano de Louisiana, na paróquia de Oaxaca. Em 2006, foi estimada uma população de cerca de 51.555 habitantes. Ele nasceu em Monroe, mas cresceu em Bastrop, que também pertence ao estado de Louisiana. Ronny vivia com seus dois irmãos e sua mãe. Ele foi criado e educado por ela. A mãe trabalhava em uma fábrica de costura. Ela sempre costurava muito bem. Fez muitas roupas para eles e ela também trazia várias roupas da fábrica onde trabalhava. O padrasto de Ronny o levava para caçar e era muito divertido. Adorava pescar e ele o ensinou. A pesca virou um hobby para Ronny. A chegar um ponto que ele ia todos os dias. E ia de bicicleta mesmo. E pescava por horas e horas. E sempre ganhava um trocado com isso. Com 12 ou 13 anos, começou a trabalhar em uma loja de conveniência. E ganhava cerca de 1 dólar por dia. Naquela época, era muito dinheiro. Ele fazia bico de cortador de grama. E ia de porta em porta oferecendo seus serviços. E dessa forma, ele ganhava seu dinheiro. No ensino médio, sempre foi o melhor aluno. Todo ano e semestre. Jogava futebol americano, foi da equipe de atletismo e da equipe de levantamento de peso. Participava de arremessos de disco e lançamentos de dardo. Sempre mandou muito bem nas competições, estando em primeiro ou segundo. Desde esse ponto, já se viu uma facilidade de Ronny para esporte. Iniciou no levantamento de peso na escola. Viajava por todo o estado competindo. O engraçado é que ele mesmo diz que nem era tão bom nisso. Seus oponentes faziam agachamento com 200 ou 300 quilos no ensino médio. E ele ficava surpreso com isso. Pois eram jovens de 15 a 16 anos. Naquela época, Ronny não conseguia levantar tanto peso. E demorou um certo tempo pra ele agachar com 360 quilos. Ele conseguiu esse feito com 40 anos. Mesmo trabalhando forte todo santo dia para bater seu recorde, ele sabia que esse tipo de coisa levaria um tempo. Ninguém conseguia treinar como Ronny. Os pesos que Arnold ou Lof e Rico pegavam não era nem o aquecimento dele. Treinar com Ronny era como sentir que entrou em uma briga física. Sempre foi o mais esforçado de todos. Sempre tentou ser o melhor no que ele fizesse. Ronny passava mais de uma hora na academia e o tempo todo focado. Treinava cerca de 6 dias por semana e apenas um dia de folga. Treinava de segunda a sábado. Ele trabalhava em tempo integral na polícia. Por isso, não tinha tempo para dividir seus treinos. Por esse fato, ele tinha que fazer o treino brutal em uma sessão apenas. Ronny começou no curso de administração e depois descobriu ciências contábeis e era muito bom nisso. Sempre muito inteligente, tirava vários 10 em cada prova que fazia. Um professor, certa feita, indicou que ele mudasse para ciências contábeis, pois ele mandava muito bem nas provas. O professor dizia, contabilidade dá mais dinheiro que administração. E Ronny, com o tempo, acabou concordando. Ronny Coleman se formou em contabilidade na Grambling State University em 1986. Enquanto universitário, foi membro do time dos GSU Tigers, de futebol americano, na época do famoso técnico Eddie Robinson. Depois da faculdade, Ronny começou a buscar emprego como contador e na maioria das entrevistas era pedido uma experiência prévia. Como Ronny não tinha experiência, perdeu várias oportunidades, o que não é nada diferente aqui no Brasil, não é mesmo? Como não conseguia emprego em sua área, aceitou um trabalho na Domino's Pizza. Ronny era tão pobre, que não via a hora de ir para o trabalho para se alimentar, pois a pizza era de graça e ele comia todo dia. Depois de um ano, ele começou a trocar pizza por hambúrguer, pois ao lado de onde ele trabalhava, tinha um Burger King, e o pessoal que trabalhava lá também estava enjoado de comer hambúrguer. Depois, ele fez a mesma coisa com o pessoal do KFC. Após dois anos ainda procurando emprego em sua área, ele percebeu que não iria rolar. Um belo dia, lendo o jornal, Ronny via um classificado. Ele não sabia, mas iria mudar sua vida profissional. O classificado dizia, vagas para a polícia e não precisa de experiência. E assim, começou sua trajetória na corporação. No primeiro ano como policial, recebeu o prêmio de revelação do ano. Ronny conheceu sua esposa Susan no seu evento, Ronny Coleman Classic, por intermédio de um amigo em comum. Ao final do evento, ficaram até 5 horas conversando, e no final, acabaram trocando os números. Susan tem duas filhas, e Ronny tem dois também, sendo um filho e uma filha. Susan e Ronny juntos, tem quatro. Susan e Ronny juntos, tem quatro. Após se formar na faculdade, um dia normal andando na rua, um cara disse a ele, Ei, você é muito grande, onde você treina? E Ronny o respondeu com bom humor. Treino na delegacia, que é de graça. Ronny é convidado a treinar na academia dele. Brian Dobbson, que é dono da academia Metroflex, foi grande incentivador de Coleman, dando a ele a oportunidade de treinar de forma gratuita em sua academia. Também o ajudou com as poses, e o instruiu a como deveria se alimentar. Brian disse a Ronny que ele seria campeão mundial. Ronny vê Brian como um anjo na sua vida, como se fizesse parte da sua família. Coleman é grato eternamente a Brian Dobbson, por todo o suporte dado no início. Depois que Ronny venceu seu primeiro campeonato, ele descobriu que tinha nascido pra isso. A competição do Mr. Olimpia é o ouro do fisiculturismo. Só os melhores podem competir nesse evento, que é feito de forma anual. É a Copa do Mundo do fisiculturismo. Joe Wader criou a competição para permitir que os vencedores do Mr. Universe continuassem competindo e ganhando dinheiro. O primeiro Mr. Olimpia foi realizado em 18 de setembro de 1965, na Brooklyn Academy of Music, em Nova York, com Larry Scott ganhando seu primeiro de dois títulos consecutivos. Vencer o cobiçado troféu Sandow com certeza é a maior honra para um fisiculturista. Ronny, em sua primeira apresentação pelo Mr. Olimpia, não achava que tinha nível para ser melhor que seus oponentes. Nem posição ele pegou. No segundo Olimpia, ficou em 15º, em 1994. Em 1995, Ronny ficou em 11º. Coleman estava em processo de evolução e se saindo um pouco melhor. Em 1996, teve uma boa performance, ficando em 6º. A cada ano ele ficava melhor. Porém, em 1997, amargou uma nona colocação, um banho de água fria. Haja visto que no Olimpia passado, ele tinha pegado o top 6. Ronny Coleman não desistia. Ele ama o fisiculturismo. Ele foi aceito para disputar o Arnold Classic. Antes desse show, ele disputou o Iron Man e acabou ficando em 3º, amargando uma derrota para Flex Wheeler e ficando uma colocação atrás de Lee Priest. Ronny chegou a pensar que esse não era o esporte para ele, mas voltou atrás e continuou melhorando. Ainda em 1997, Ronny buscava conhecimento. E desgastado de todas as más colocações em shows anteriores, foi falar com o Kevin LeVron. Perguntou ao LeVron o que ele fazia para ganhar tantos shows. Kevin responde de forma simples a ele. Você precisa relaxar, cara. Deu umas doses de vodka e café para Ronny e ele foi dormir. No dia seguinte, Ronny Coleman se saga campeão do Grand Prix Rússia, em cima de nada mais e nada menos que... Kevin LeVron. Um dia, em uma sessão de treinamento para o Arnold Classic, fazia um agachamento livre. Ronny teve uma lesão dolorosa. Um dos seus discos simplesmente saiu do lugar. Era dezembro de 1996 e um agachamento com 272 quilos, que não era nada para Ronny. Chegando na oitava repetição, ele escuta um estalo alto. Por conta da adrenalina, ele pensou que alguém tinha batido nele para motivá-lo. Sem saber que estalo foi esse, parou imediatamente o agachamento e foi para o leg press tempos depois. Treinou posteriores e outros exercícios. Foi para casa normalmente e tomou um banho. A dúvida ainda corroía sua mente e ficou o questionamento. Se iria trabalhar ou iria até o hospital. Depois de pensar bem, foi até o hospital e fatalmente descobriu que era uma hérnia de disco. Por mais que seu médico dizia para ele parar de treinar tão pesado, ele tinha um objetivo. Ele queria ser o maior fisiculturista do mundo. I was built to the last with my lips on the weed And I could change the past And all of my life were achieving Now my foot on the gas never stopped Competing and be free Flex had been getting second Kevin had been getting second Sean Ray had been getting second Nass had been getting second And I'm like, well, I ain't got a prayer Em 1998, o mundo não estava preparado para a forma que Ron Coleman iria apresentar Quando Ronny sobe no palco, ele tira de cena vários dos maiores fisiculturistas Ronny apenas pensava em ficar entre os cinco melhores O que para ele seria um sonho Sobrou apenas Flex e Ronny para decidir quem iria se sagrar o campeão O juiz chama o segundo lugar e chama Flex Ronny Coleman desabe em lágrimas e se sagra o campeão do Mr. Olympia Para Ronny, não existe sensação melhor no mundo do que essa Ronny Coleman venceu um total de oito Mr. Olympias em sua carreira Do interior de Louisiana e com fama de azarão Dominou o esporte e se tornou rei Em 2006, Ronny Coleman estava preparado para vencer pela nona vez E bateria seu próprio recorde E passaria Lee Haney, detentor dos mesmos oito títulos O que ele não esperava era um Jay Cutler em um alto nível maior do que o dele naquele dia Depois de bater na trave cinco vezes, Jay Cutler se sagra campeão do Mr. Olympia The Olympia gold medal to the 2006 Mr. Olympia Jay Cutler The night I beat Ronny, 2006, it was a flash He knew he was going to lose and I think he didn't think that until the very end Because he was Ronny Coleman He hadn't lost in a very long time I didn't beat the best Ronny Coleman ever I don't want people ever to think like Oh, well, Ronny was at his best and Jay was at his best, it's not the case I just was better that day O rei retorna aos palcos em 2007 Muitos não concordavam com sua volta, pois achavam que se perdesse iria manchar a sua história Ronny sempre amou o fisiculturismo e subiu a si mesmo em 2007 Ficou em quarto lugar e desde então foi o fim da linha De 1995 até 2008 foram 13 anos de sucesso impecáveis com prêmios, troféus e muito dinheiro para Ronny Detentor do recorde de 26 vitórias no IFBB Pro A vontade de compartilhar suas dicas de treino resultou em gravações para compartilhar com fãs e outros bodybuilders Nesses documentários, ele mostra seus recordes pessoais e famosos de levantamento Em 1998, First Training Em 2000, The Unbelievable Em 2003, The Coast of Redemption Em 2006, On the Road Em 2006 também, Relentless Em 2008, Invincible Em 2009, The Last Training Video E em 2018, The King Depois da aposentadoria, abriu sua linha de suplementos Depois expandiu para a Europa, Oriente Médio e Índia Depois de um tempo, deu tão certo que expandiram de 2 produtos para 20 Faturando a bagatela de 4 milhões de dólares no primeiro ano 6 milhões no ano seguinte Depois 8, 10, 12 e depois 15 milhões A empresa continua em constante evolução Rony tinha problemas sérios de coluna desde a escola Há quem diga que ele herdou essa genética familiar Chegou a lesionar as costas no ensino médio e na faculdade Um dia comum jogando futebol, suas costas estalaram E ele teve que procurar um quirofraxista Em 2018, Rony sente muitas dores E chega a ser quase insuportável Ele diz que sente há tanto tempo a dor Que está se acostumando Ele toma cerca de 4 a 5 comprimidos por dia Para aliviar a dor Dentro de 3 a 4 horas, as dores voltam novamente E ele tem que tomar de novo O que ele não sabia Era o pior que ainda estava por vir Rony Colliman Rony Colliman, depois que parou de competir Tinha um estágio avançado de desgaste natural Devido a todo o peso que ele pôs na coluna durante anos Isso desgastou os discos Passou por operações para tentar afastar alguns nervos E criar espaço entre eles Tentou outras operações para tentar unir os ossos Que não curou Tentou alinhar os discos com parafusos O grande fato é que os discos estão saudáveis Mas o ligamento está desgastado É um problema comum, não apenas para fisiculturistas Alguns terão isso por conta de genética Com toda a carga durante anos Rony se expôs a um risco maior Como ele vive disso A atividade dele o expôs a esse risco Em uma cirurgia anterior Eles colocaram quatro parafusos Porque os discos estavam saindo do lugar E pressionando os nervos Com o tempo passando Os parafusos quebraram E quando isso aconteceu Eles quebraram os ossos da sua coluna Resultado disso Foram dores intensas que Rony não conseguia andar O tratamento está um pouco longe de acabar Mas a recuperação dele é acima da média Sem previsão de recuperação total da força O tratamento segue para a melhora de postura E alinhamento dos discos Em 2018 Rony fez outra cirurgia Para retirar os parafusos Que geravam grande parte das dores Os parafusos serviam como sustentação para os discos Ficaram no corpo de Rony Por dois anos Após essa cirurgia Rony ficou alguns dias em recuperação Começou a usar cadeira de rodas por um tempo Até estar apto a voltar a caminhar Passou a usar muletas Coleman consegue andar distâncias curtas Mas usa as muletas para distâncias maiores A estrada de recuperação é longa para Rony Coleman Rony fez duas artroplastias de quadril E até então foram oito cirurgias de coluna Em junho de 2020 Coleman revelou que não pode mais andar sem ajuda Devido a procedimentos cirúrgicos mal feitos Ele revelou que talvez nunca mais volte a andar Coleman culpou seus problemas em cirurgias questionáveis E observou que suas últimas três cirurgias Custaram um total de 2 milhões de dólares O alto rendimento no esporte custou cara a Rony Atualmente, Rony Coleman continuou treinando seis vezes na semana Contra a vontade dos médicos Ele vai a Metroflex de seu amigo Brian Às quatro e meia da manhã Desde que pisou por lá Nunca mais saiu Me diz aí o que você achou da história do rei Rony Coleman Será que valeu a pena treinar tão pesado E acabar ficando dessa forma? Para Rony, valeu a pena E pra você, faria o mesmo? Me conta aí nos comentários Torcemos plenamente para a recuperação dessa lenda Não se esqueça de deixar seu like E compartilhar para um amigo que precisa conhecer essa história Eu sou o Jeff E fico por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima